Oi pessoal, aqui é a Educação Canina, dia 3D, olha quem tá ali, dona Matilde, dia 3, aqui estamos no passeio de grupo novamente, Matilde tá indo super bem, a noite foi super tranquila, ela já tá, já pegou bem o ritmo da casa, muito sossegada, e hoje a gente vai andar em alguns lugares um pouquinho diferentes, então é importante a gente trazer experiências novas, né? Então eu quero que ela tenha a oportunidade hoje de praticar um pouco de controle de impulso em espaços sociais, ela tende a ser muito agitada quando ela tá nesses lugares, normalmente quer ir pras pessoas, quer ir pros cachorros, mas assim, aqui nada aconteceu, a gente já expus ela bastante ao movimento dos cachorros na rua, se comportou super bem, a gente vai parar em alguns lugares hoje, pra colocar ela pra ter essas experiências diferentes, isso é bem importante, então, vocês que estão acompanhando aqui, vocês não sabem, mas a Matilde tem alguns hábitos complicados dentro daquela dela, e nada disso se materializou aqui, porque eu não dei essa oportunidade, né? Então, é como eu sempre falo, as coisas só acontecem quando a gente dá oportunidade, ou a gente não instrui, ou a gente não corrige, então, aqui, nada disso se mostrou, ela foi super bem, tá super bem, hoje a gente vai ter algumas experiências novas, tá? Vou mostrando pra vocês, aqui. os passeios, aqui, vocês já estão lá dentro, eu não sei, que eu não sei, que o passeio tá quente, você já está lá dentro e aqui estamos o 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